E aí pessoal, tudo de boa? KGMS falando aqui galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Yu-Gi-Oh! Aqui no canal, beleza? Mas antes de qualquer coisa não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Assim você não vai perder os próximos vídeos por aqui Pessoal, eu fiz a análise do Golki que saiu pra vocês sexta-feira Eu vou tentar postar esse vídeo na sexta-feira também, talvez até mais cedo que o do Golki, não sei Enfim, vai ter dois vídeos ou então ele sai no sábado, não sei quanto que esse vídeo vai sair Mas eu tinha mencionado no vídeo do Golki que eu ainda não decidi o que eu ia fazer com o Danger Que é o novo archetype exclusivo do TCG Eu não fiz um vídeo comentando sobre as cartas, porque muita gente fez, então eu decidi não fazer E eu decidi trazer a primeira lista do Danger pra vocês envolvendo o Shadow Eu tô gostando bastante do deck, o deck tem muito potencial, muito potencial mesmo guys Principalmente se a Construct for real Se a Construct for real na lista, se ela vinha a 1, o deck já fica muito bom Agora se ela vinha a 2, eu acho que o deck vira meta O deck é muito forte, é muito, muito forte Eu acho que o Danger, ele roda muito bem com o Shadow e ele roda muito bem com o Dark World, beleza? Mas como tá todo mundo focando em Dark World, eu decidi ser o diferentão E eu vou abraçar pra vocês aqui o Danger com o Shadow, maravilha? Lembrando, o download do deck tá na descrição do vídeo Eu vou passar a lista aqui pra vocês rapidinho Vou explicar as cartas Danger e falar mais um pouquinho do deck, maravilha? Bora lá 1 Firetower Snow, apesar de não existir Construct no deck A gente não pode esquecer que a Snow é um Book of Moon E como eu tô usando matematícia e Foolish Burial Dá pra mandar a Snow pro cemitério tranquilamente, beleza? Beleza, então dito isso, vamos lá 1 Firetower Snow, 3 do Pé Grande, né, que é o Bigfoot É mesmo, literalmente é Pé Grande, a tradução 3 do Lago Ness, né, do Danger Ness 2 do Chupa Cabra 2 do Danger Jake Lope, que é o coelhinho, bem fofinho por sinal 1 Globo P. Boobie 2 Matematician, 2 Shadow Beast 1 Shadow Dragon, 2 Shadow Esquamata 2 Shadow Red Hog 2 Shadow Falcon Cara, eu não consigo jogar com 1, véi Eu sempre sinto falta do segundo, guys Eu não consigo jogar com 1 Shadow Falcon Eu acho ele uma cata muito forte pra jogar com 1 Muita gente só usa 1, mas eu gosto bastante dele Então eu realmente não consigo jogar com 1, jogando com 2 Na minha opinião é o ideal, beleza? 3 Shadow Fusil, 3 L Shadow Fusil 3 Ash Blossom e Joe Spring 3 Lure of Darkness, 1 Fulish Brial 1 Monster Reborn, 1 Soul Shard E 3 Infinity Transience É o Infinity Impermanence, beleza? Desculpa aí pelo barulho É por causa do que tá rolando o jogo do Brasil, né? Enfim 3 L Shadow Wind 2 Shack Naga 1 Black Roses 1 Psy Frame Lord Omega Guys, isso aqui é apenas pra cumprir espaço do Extra Deck, beleza? Por que que acontece? Guys, quando o Danger for valer pra gente Ele chega no Cybernate, que é o Orion Que chega no dia 27 de Julho O Link Esse cara aqui, ó O Ball Ball Health Sword Dragon Ele já vai tá valendo pra gente, guys E essa carta é muito forte Ele é muito forte Ele é muito, muito, muito forte Então Eu coloquei aqui o Psy Frame Omega Que dá pra fazer ele usando o Boob E o Nessie, por exemplo Ou então fazendo O Boob O Winda E o Falcon Não, então fazendo, desculpa O Winda, Falcon E alguma coisa Dá pra fazer também com o Shadow Beast O Falcon E aí invoca o Black Roses E uso o Ubi E invoca o Omega, entendeu? Foi só pra completar Comprir a tabela mesmo, beleza? Bom Então Ele ainda não tá disponível Aqui no TCG Mas ele vai chegar pra gente Eu já vou até considerar ele na lista aqui Eu só tirei ele Pra poder fazer os duelos Do Will Girl Pro Que eu vou passar pra vocês Quando eu encerrar a análise aqui, beleza? Cara, essa carta é muito, muito, muito boa Muito boa mesmo Então tá Continuando Borreload Dragon Linkarible Borreload Dragon The Cult Talker Firewall Dragon Trimator Unicorn Underlock Taker Nightmare Cerberus E Ultrimear Fenix Lembrando também É que eu não sei se o Crystal Vai vir, cara Se o Crystal vir, cara Esse deck vai ser muito melhor ainda Porque o Needlefiber É muito forte no Shadow Um side deck Bem básico, guys Bem básico Três Dragon Rockbird Duas Inge de Dragon of War Uma Imperial Order Duas Aveline Match Desculpa Três Aveline Match Duas Mint Crush Duas Antispa Fragancia E duas Twin Twisters Bem, bem, bem de boa O side deck, né? Bem normal Bom, pessoal Pra quem não sabe Os dangers é o seguinte Existem seis cartas, tá? Cinco delas São muito boas E uma delas É horrível Eu acho muito Muito, muito ruim Eu não sei Qual que foi Eu não sei se a Konami Fez bobeira Se ela vai criar outro Porque o campo mágico Do Argue Type Ele é muito ruim Nossa Ele é muito, muito, muito ruim O efeito dele O efeito dele é que Seu oponente não pode Targetar Dungeon O moço que você controla Por efeitos de cartas Só que é só durante o turno Que eles são invocados Pela Especial Summon Não é pra sempre Igual o campo do Spyro E outra coisa Você vai selecionar um alvo Um Dungeon que você controla Ele vai poder atacar O oponente diretamente Essa carta é extremamente horrível Apesar da arte dela ser legal Ela é extremamente horrível O Coelho É o seguinte pessoal O Dungeon Ele é baseado Nesse efeito aqui Igual tipo Sabe o Barnabas Que você pode dar Special Do BA Você pode dar Special Do BA Se você não controla Spell Trap Então O Dungeon É o seguinte Você revela ele Na sua mão Aí você vai embaralhar Sua mão E o seu oponente Vai escolher uma carta E aí Essa carta que ele vai escolher Ela vai ser descartada Se a carta descartada Não for o Dungeon Que você revelou Você dá Special Summon do Dungeon E puxa uma carta Se a carta descartada For outra carta Qualquer Desculpa Se a carta descartada For o próprio Dungeon Não se preocupe Porque eles Quando são descartados Eles ativam outros efeitos Entendeu Então eles se pagam O tempo inteiro Isso é muito Muito importante Eles tem muito Muito potencial E lembrando Que só foi revelado Seis cartas ainda Seguindo a linha Da Konami TCG No Soul Fusion A gente deve ter Mais seis cartas E vamos Vai ser mais ou menos São três boosts Por suporte Então deixa eu ver aqui Rapidinho pessoal Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Dez, onze, doze Três, quatorze, quinze Dezesseis Dezessete, dezoito Dezoito É isso mesmo Então foi seis Pull Booster Em relação ao Vandred Então acho que o Dungeon O Spyro também foi assim O BA também foi assim Então acho que o Dungeon Ele vai Seguindo esse mesmo nível E é muito bom É muito, muito bom Seis cartas do deck O deck já ficou muito melhor Do que o Vandred Inclusive eu acho que o Dungeon Pode sim aparecer no meta deck Eu acho que depende bastante Se a gente vai ter a Construct De volta ou não Que aí o Shadow O Doll Danger O Shadow Danger Ele fica mais forte Do que o Danger Com Dark World Na minha opinião Beleza Eles tem a Trap deles Que eu não uso no deck Que eu acho que não tem necessidade Mas ela é basicamente Você puxa três cartas E aí você descarta duas cartas Incluindo uma Que seja um Dungeon Ela é boa É uma carta Decente Mas eu não vi Não vi necessidade De usar ela Nesse deck aqui Então Pode usar Eu até recomendo Algumas vezes Mas assim Eu fiz uns testes Não achei muito Relevante usar ela Não Beleza Pode ser que mais pra frente Eu mudo de ideia Porque vamos combinar Que ela é uma carta muito forte Você puxa três cartas Isso é muito Muito forte Entendeu E ela é buscável Pela Nesse Que é a melhor Danger Então Isso é bem 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 relevante Beleza Então tá Seguinte O Nesse Eu já expliquei O Chupacabra Quando ele é descartado Ele invoca um Danger Do Grave E o Coelhinho Quando ele é descartado Ele invoca um Danger Do deck Entendeu E o Bigfoot Que é o pé grande Ele destrói Uma carta Face Up Com seu oponente de controle O legal pessoal É que não é custo O discard deles Entendeu Então tipo assim Não é custo Então O Shadow O Shadow Eles tinham um problema Que o Deixa ver eles mais fraco Que o BA Uma das coisas Que o pessoal Reclamava bastante É que o Shadow Eles não ativam Quando eles são usados Para custo Tá Diferente dos Money Abyss Eles não ativam Então Os Danger Ele não Não é custo Entendeu Então tipo assim Você pode revelar O Bigfoot E aí vamos supor Se o seu oponente Descarta um Shadow Beast Você vai poder Puxar uma carta Se for a mata Você vai poder mandar Um Shadow no deck Dragon Vai poder destruir Uma Spell Trap Redhug Vai poder buscar um Shadow Falcon Vai poder dar Special dele Entendeu Isso é bem Bem relevante Vale ressaltar também Que ambos os Danger Todos eles São Dark Por enquanto Eu não sei se Mais pra frente Se os próximos Danger Pode ser que venha Um monstro de luz Eu acredito Que qualquer etapa Vai ser todo Dark Talvez venha um Link De luz Não sei ainda Como eu disse A Construct É uma carta Que cara Faz muita falta Ela é uma carta Muito muito boa Muito boa mesmo Embora A Shadow É o Shadow Wind Ela controla Muito bem Contra o Metadeck Muito muito forte O Sky Striker Tem dificuldade De lidar com essa carta Algumas vezes Por exemplo Ele tem que buscar A âncora Pra poder dar A âncora nela Só que tipo assim Ele tem que fazer Isso antes Porque se ele dá Se você tacar o Wind No campo E o seu oponente Dá o Token Ele já deu A Special dele Ele não vai poder Fazer a Arca Gare Entendeu Ela é muito muito boa Contra o Metadeck Ela é muito forte Como os Dungeons São todo Dark Eu coloquei 3 Shadow Wind Não tente jogar Com duas Tentei Deu merda Senti falta Da terceira Coloquei a terceira Aqui Beleza Eu acho Eu acho Que seria legal Um Danger Luz Só que O Arca Gare Todo Dark Possibilita Serem alvo Para a Lua Para o Lua Of Darkness E o campo Dos Dark Worlds Então eu acredito Que o Arca Vai ser completamente Dark Beleza E guys Cara Testem esse deck Testem esse deck Tirem suas próprias Colusões Eu vou deixar Alguns duelos Rolar para vocês E eu gostei bastante Gostei muito Muito do deck É bem divertido mesmo Eu realmente espero Que a Construct Ela volte Se ela vinha a 1 Eu acho que vinha a 2 No OCG Eu acho que vinha a 2 Eu acho que não vai rolar não Mas se ela vinha a 1 Já vai ajudar demais Porque a partir do momento Que você tem a Construct No deck Você já tem um Shadow Luz E aí você já pode Começar a usar O Black Luster E combinar um pouco Com as coisas de Luz Sabe É porque Eu não tenho Black Luster No deck Essa carta é muito absurda Eu queria ter ela no deck Mas cara Não tem alvo Tipo assim Para poder banir A única carta de Luz Aqui no main deck É a Snow E como não tem a Construct Que é uma Shadow Que vai para o Grave O tempo inteiro Eu acho Que não é relevante O Black Luster Sem a Construct Beleza Mas assim que a Construct Voltar Se anunciar a lista Mostrar lá É o Shadow Construct A1 Ou A2 Eu refaço Beleza Eu refaço O Doll Danger Para vocês Porque eu testei A versão do OCG Que no caso Usando a banista Do OCG Que é a Construct E é muito Muito forte Muito Muito forte mesmo Eu diria que é Metadex Sem dúvida Beleza Então é isso Eu vou deixar rolando Uns decks Uns duelos De fundo Que eu gravei para vocês E eu quero saber O que vocês acharam Dessa lista Deixe suas opiniões Nos campos comentários Você pode baixar a lista Clicando no primeiro link Da descrição do vídeo Beleza Não esquece Não esquece de se inscrever Não esquece de se inscrever no canal E dar o like no vídeo Para valorizar o trabalho E também não perder os próximos vídeos De Yu-Gi-Oh! Por aqui Maravilha Eu ainda prometi para vocês Que a gente ainda tem que mexer Do Thunder Dragon Que é um deck Que eu particularmente Estou aguardando demais No TCG É muito bonito Cara É muito bonito As cartas Eu gosto bastante Desse tipo de deck Que é o deck de controle Eu acho que são os melhores decks Assim Eu acho que são os decks Que fazem o Yu-Gi-Oh! Porque deck de combo Eu acho extremamente ridículo O Magícia E exceção Porque eu já falei para vocês Com o Magícia Eu pago pau mesmo Não estou nem aí Mas Gol Spyro Esse deck de combo Que você faz Em campo inquebrado Quando deixa o oponente jogar Eu acho que isso é uma anomalia No Yu-Gi-Oh! Que não devia existir Então Eu acredito que A Konami tem que tentar Parar um pouco com isso Sabe Embora ela cria O Crystal Ela criou O Summoner Sorcerer Então não sei como é que vai ser Mas eu acho que assim Deck de combo No meta No meta Eu acho que Atrapalha muito o jogo Cara É muito horrível Você não Ganhar no dado O cara fazer o campo Com o Gol que faz E você não jogar Então tipo Se você não joga E se você não joga Você não se diverte Se você não diverte Para que você está jogando Entendeu? Então eu penso assim Beleza? Então é isso Eu tenho mais alguma coisa Para falar? Não, não É isso mesmo Deixo vocês aí Com os replays Que eu fiz com esse deck A única diferença Do deck do replay É que no deck do replay Eu não coloquei A segunda Shack Naga E através desses testes Que eu percebi Que a segunda É importante Então Eu coloquei ela aí Beleza? Ah, e eu também não vou usar O Boros Sword Dragon Porque ele não estava disponível No TCG Eu não conseguia jogar com ele Beleza? Então é isso Lembrando Cybernet Horizon Chega no dia 27 de julho Vai ter spoiler completo Aqui no canal? Provavelmente E aí eu comento mais Das cartas Beleza? Caiu Vai vir mais Carta Danger Eu acho que não A economia já revelou As seis cartas Que foram Os quatro monstros A trepa e o campo Eu queria que ela Revelasse mais um monstro Danger Seria bem interessante Porque aquele campo lá Nem devia existir Carta ruim do caralho Mas enfim É isso pessoal Muito obrigado Pra quem assistiu Vou ficando por aqui Então obrigado a todos E até a próxima 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 A próxima